Oi, meus amores! O boy odeia ver vocês com essa cara lavada, né? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a ficarem lindas pra esse dia dos namorados. Eu já mostrei pra vocês como que eu hidrato a minha pele antes de aplicar qualquer produto de maquiagem. Então entre lá no meu Instagram e olhe no destaque o passo a passo. Mores, então vamos começar com uma pele mara. Eu gosto de uma cobertura média pra esse dia e pra esse tipo de evento. Vou começar com esse produtinho que eu amo, que é o primer. Ele é maravilhoso e ajuda muito a preparar a sua pele pra receber qualquer tipo de produto. Agora com o corretivo vamos tirar essa carinha de panda e ficar bem mais apresentável, né, mores? Pessoal, então depois de ter passado todo o corretivo pelo meu rosto, agora eu vou entrar com a base e espalhar com o pincel. Mores, agora eu tô usando a esponjinha porque com ela eu consigo tirar todo o excesso da base. Pra evitar o brilho e deixar a minha pele bem sequinha, eu vou aplicar um pó compássico por todo o rosto. Gente, numa pele o que não pode faltar são os contornos. Então a gente tem que afinar o nariz, tem que afinar o abcete pra ficar mais bonito que o boy. E pra dar um ar de saúde, nosso rouge de todos os dias, né, mores? Sobrancelhas corrigidas e agora eu vou usar um brown set pra dar aquele charme. Reparem que eu passei lápis marrom nos dois olhos e agora eu vou esfumar até atingir um efeito de profundidade. Esse esfumadinho é uma dica muito importante pra gente já conseguir dar um acabamento pros cílios postiços. E a dica mais importante é aquele pretinho na raiz dos cílios pra deixar o olhar bem marcante. Gente, olha que lindo! Olha a diferença que dá os cílios postiços. Então é muito importante pra esse evento. O boy vai amar! Em seguida, eu vou colocar agora uma sombrinha abaixo dos meus olhos pra dar um efeitinho de profundidade e ficar um pouquinho mais marcante. Pessoal, já estou quase finalizando e não podia deixar de mostrar pra vocês o efeito do iluminador. Olha isso que mara! E nesse dia, eu não indico passar um batom muito escuro, né? Então, eu escolhi um rosinha mais próximo do tom da minha boca e um lápis pra poder garantir a durabilidade. E aí, pessoal, gostaram? Deixe seu like, se inscrevam no meu canal e arrasem no dia dos namorados! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!